o salve salve galera aqui é o rosa e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série químico exchange hoje eu troquei a máscara agora tô com a máscara branca certo e é isso aí galera vamos lá vamos tentar começar o applied energística e melhorar nossas energias nossas fontes de energia e nossas máquinas em geral certo então é isso aí assiste o vídeo até o final e bora jogar e vamos lá galera a gente vai fazer várias coisas hoje a gente precisa adiantar algumas coisas e eu quero entrar nessa parte aqui ó da pad energística certo galera a gente precisa de uma fonte rica precisa de uma fonte rica em elementos precisa muito disso daí parece que o insect é um dos melhores que é um dos melhores porque porque ele dá esse titânio oxidado certo e esse titânio oxidado nos dá esse titânio e oxigênio oxigênio não vale nada tá ligado mas o titânio ele ele dá muito muito mc a princípio 512 por exemplo a gente não tem nada que dê 512 a não ser o urânio urânio e o tório e para fazer fazer coisas também fazer grana então a gente fica meio de mãos atadas velho e outro outro que já era bastante aqui não é só esses dois que já era bastante por enquanto aí tem o cobalt o zicon o disrupt certo só que a gente pode conseguir 512 apesar desses aqui também dá 512 o da onde eles vêm é muito é muito muito complicado tá ligado então o que a gente vai fazer a gente vai pegar aqui nesse nesse nessa caixa aqui vai cortar bem aqui no meio fazer um furo bem aqui no meio e vamos tentar descer até a camada 20 vamos lá esse buraco vai ficar aqui em cima e a gente vai descendo aqui ó vim aqui calma 2 3 vamos ver que camada que nós estamos e vamos descer até a 20 aí chegamos na camada 20 vamos criar aqui mais uma camada e deixa eu botar a energia aqui que senão vocês não vão entender nada vocês viram que o squid tá caindo a gente vai colocar aqui um coletor que ele vai simplesmente coletar isso aí para gente que os espíritos vão ficar caindo infinitamente lá e gerando saco de tinta para nós aí galera vamos lá vamos fazer um vácuo bora lá que perfeito aqui e agora o nosso vácuo aí a gente vai pegar esse mesmo baú aqui e aqui ó a gente vai pegar dois baúzinhos desse ó um dois beleza vamos descer lá para pegar e começar a coletar esses caras ali galera vocês estão vendo que tem um quadrado mais preto assim ó aqui embaixo esse aí é o limite tá é o limite do mapa se você cair ali você é jogado para cima de novo certo a que eu acho que a gente pode colocar esse cara bem aqui eu acho que aqui ele já consegue puxar colocar esse baú aqui em cima aqui ó E aí e vamos colocar essa cor aqui e pronto e aqui a gente vai colocar também aqui e aqui beleza e aí ó o fi tá maluco e o show para cá o show ó a gente precisa colocar para absorvição up item certo e vamos ver se ele tá jogando para cima tá então beleza pronto acho que aqui já tá funcionando ele vai absorver tudo que cair aqui certo absorvição dele é longe olá é lonjão olá e lonjão aqui não né mano mas lá no alto vai ele vai ficar absorvendo aqui tudo esse esse incsec que cai aqui tá ligado ó e aí vou colocar e essa lula aqui ó e ela vai gerar muito titânio oxidado para nós ó olha o tanto que gerou certo agora a gente coloca lá de novo e olha aqui ó olha o tanto de titânio que ela vai fazer para nós e é uma coisa que vem totalmente passiva a gente não precisa fazer nada para conseguir olha o tanto de titânio que deu velho baixar esses três olha o tanto de titânio que deu aqui olha isso um dois três quatro cinco seis sete oito quase oito stacks velho meu deus quase oito stacks vocês terem uma ideia certo uma das coisas que a gente tem que fazer é o upgrade no cobblestone generator a gente precisa fazer um upgrade nele aqui ó para isso a gente vai precisar de blaze rod certo como é que a gente vai conseguir blaze rod a gente pode conseguir desse jeito que não é caro mas precisa ligar essa máquina com um ovo o ovo de um espalho de blaze a gente consegue blaze powder junta com o ovo e faz um espalhozinho de blaze olha que firmeza o que vocês acham melhor que isso não tem né mano e a ideia é fazer ele nascer ali dentro só que eu acho que vai ter que puxar uma mais um deixar eu tenho que deixar ele aqui eu acho e eu vou eu vou espalhar um só para ver se ele vai sair correndo se ele não sai correndo é bom que ele fique pegando fogo que aí ele dropa o que a gente precisa galera se não ele não dropa entendeu a galera fiz mais 16 aqui ó vamos a gente consegue mais aqui cara a gente precisa de mais o chefe fita mano caraca bicho de um qual bom aqui mano de um pouco tati aqui haha 8 boa e aqui você é meu cara meu champs a precisa fazer primeiro a não eu adiantei eu preciso fazer primeiro esse cara aqui velho velho eu esqueci tranquilo beleza conseguimos aqui as nossas oito barras certo e conseguimos aqui agora esse upgrade aqui tem que fazer a nossa tem que fazer primeiro esse aqui mano precisa de 4 diamantes 2 disrupción e de e e e e e e 2 zinconium 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 tá beleza tá tranquilo tranquilo e carmo pronto agora a gente vai fazer esse upgrade finalmente e as barrinhas vamos lá e pronto finalmente a gente vai fazer esse upgrade a gente conseguiu todos bom galera a gente completou várias missões aqui tá faltando essa é do cadmium cadmium a gente consegue desse jeito aqui ó com uma lime die certo lime die a gente conseguir cadmium e o churumi churumi e a gente fez aqui ó aquela com e esse cactus green que a gente tinha vou colocar esses 12 aqui para processar agora sim tá dando muito 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 mc agora hein galera agora tá filé vou deixar o titânio por último porque ele consome muito então vamos primeiro encher dele ó 256 já mc rapidinho já fez já vamos lá galera vamos lá continuar evoluindo certo vamos tentar fazer essa daqui essa quest aqui que é da esmeralda ó esse aqui é meio complicado a gente fazer cara vai ser difícil fazer cara a gente precisa de prismarine charge certo a gente consegue com nether quartz e com esse cara aqui ó esse esse overwardian nether beleza a gente consegue só pondo aqui um do lado do outro exato e a gente consegue oito prismarine charge vamos pegar essas prismarine charge e colocar eles aqui tirar esse cara aqui beleza já conseguimos o berry vamos ver o berry ae boa agora a gente vai precisar de outro cara para fazer emerald a gente precisa desse vanadium esse vanadium aqui para conseguir ele a gente vai precisar de olho de de aranha e tem um por cento só de chance tá ligado é complicado bom a gente vai ter que contar com a sorte galera fiz aqui nove olhos de aranha véi e a a o outro não deu velho não deu o que a gente queria é um por cento de chance de daca e aí ae vanadium boa e é vanadium chegou 512 e conseguiu galera até que fim velho e olha aqui que a gente tem aqui nossa fonte de mc infinito finito 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 e eu acho que vou colocar esse baú aqui ó ele ficar jogando esse item o tempo todo aqui dentro cara acho que vou fazer isso aí galera se eu não me engano a gente tem aqui esse cabo de item conduit acho que a gente tem oito dele aqui ó falei que ah deixa eu pegar a chave também né cadê a chave se eu não me engano esse cara aqui dá para fazer isso aí dá para a gente colocar aqui ó deixa eu pegar a chave aqui ó beleza beleza e usa até pode usar até coisa mas eu não vou usar não pronto agora deixa eu ver se consigo tirar esse daqui ó caramba e aí e aí beleza e aí beleza vamos colocar aqui e para extrair certo sempre ativo e ele vai extrair e aqui ele vai inserir sempre ativo aí boa tá inserindo aqui para nós deixa eu ver deixa eu ver para nós tá tá trazendo para cá agora eu precisava fazer com que esse cara aqui voltasse para cá seguinte cara vou fazer aqui uma manobra arriscada vou jogar uma água aqui certo e vou tentar descer aqui colocar um bloco ali ó pronto pronto e essa e agora a gente vai pegar essa água atirada aqui vai colocar um bloco aqui pronto e a gente consegue programar esse cara aqui ó beleza corta aqui corta aqui e aqui a gente vai colocar para extrair sempre certo e extrair tudo vai puxar tudo tudo beleza só que ele vai inserir numa outra linha ele vai inserir um um item aqui que tá nesse baú aqui que é esse titânio né a gente quer que ele insira esse titânio aqui e de volta para poder processar de novo tá ligado mais ou menos isso aí que a gente quer uma linha marrom agora sim tá descendo que nem não tá descendo não tá bem devagar ainda agora sim agora sim agora sim agora sim esses outros aqui vai deixar aí não tem importância ligado agora sim bom galera ó a gente vai deixar fazer aqui uma automatização desse sistema colocar essa máquina aqui certo essa outra aqui e essa outra aqui um de cada lado para gerar energia para as duas e aqui a gente vai fazer o seguinte a gente vai pôr pode ser aqui ó colocar esse cara aqui certo a nossa 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 bonsai aqui gerando madeira infinitamente para nós e aí a gente vai ligar esse cara aqui ó e aí vão pegar toda essa madeira e vão programar vamos programar para extrair precisa de um filtro upgrade eu se não me engano eu acho que eu tenho um filtro aqui ó ó filtro upgrade é fácil de fazer colocar o filtrozinho aqui beleza e aqui a gente abre e vai colocar para puxar esses cara aqui ó white list vai puxar só esse cara aqui para cá para dentro e aí ó vamos deixar aqui galera e aí vai ficar gerando energia para esses cara aqui ó isso aqui vai ficar trabalhando sem parar deixa ele aqui gerando itens infinitamente para nós tá com pouca energia tá tem 40 polímer ele vai ficar gerando aí sem parar outra coisa que a gente vai fazer também que a gente vai automatizar galera a gente precisa muito de grana eu já fiz várias quests dessas daqui ó que a tabela periódica a gente vai concluir ela tá ligado mas mesmo assim ó tem pouca grana não tô conseguindo grana suficiente para comprar as coisas e principalmente para comprar esses cara aqui ó são 40 mil um dos métodos mais fáceis de ganhar grana aqui nesse jogo é com essas quest repetida de loot de mob ó gunpowder certo rota em flash e bone tá vendo que dá para repetir elas certo são as quest que vai salvar a gente a gente vai fazer o que a gente vai fazer um vácuo outro vácuo tá eu tenho um negócio de XP aqui do ender aí ó cadê isso aqui ó experiência obelisk tá certo fio de tank precisa desse cara aqui que é solário energético e alóia vamos lá vamos lá que a gente já tem tudo em mão galera a gente vai colocar esse cara aqui com ovo certo para gerar esse item aqui para nós é galera a gente já precisa de mais um certo dessa Twins em prune e ela vem da leaves cara tanto faz a leaves a gente tem montão de leaves aqui para queimar aí galera pronto seis beleza vou deixar aqui o ovinho eu fui lá pegar mais dois mas não precisa e aí a gente consegue dois desse cara aqui beleza agora acho que a gente tem tudo que a gente precisa certo a princípio vamos fazer esse cara aqui e é essa e vamos colocar ele aqui junto com a com a e esse aqui chassi o resto a gente guarda depois que se precisar já tá na mão belezinha fizemos aqui o nosso queridão e agora a gente tem um acumulador de XP ó Store XP ó certo beleza bom que que acontece aqui cara colocar esse vácuo aqui vamos fazer o seguinte galera vamos ver para cá norte então aqui a gente vai colocar o norte o fluido vamos colocar esse cara aqui ó vem na testa dele pronto certo aí para baixo vamos colocar item e aqui a gente vai tentar fazer uma ligação tentar fazer uma ligação que vai inserir vai inserir isso com esse cara aqui que é o que a gente quer os itens que a gente quer gunpowder bone meal e rota e flash tá vindo para cá que é o que a gente quer grana que a gente quer fazer grana certo não vai vir mais para cá vai vir para lá e aí lá na onde a gente tá lá na nossa na nossa trap a gente vai usar só enderpearl tá certo essas flash aqui essas porcaria aqui vai arrumar um jeito de queimar tudo isso aqui aí ó ó a bolinha piscando tá vendo a bolinha piscando isso aí é as quest é essa quest aqui que tá sendo repetida ó 93 já ó ó 56 e 6 tá vendo ela pode repetir infinitamente esse 93 aqui é 93 para completar uma quest entendeu por exemplo são 16 bônus eu coloquei 15 então falta mais um para completar e a gente ganhar mil de dinheiro certo não é que ela 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 depois ela fica ela para de fazer não essa daqui são repetidas infinitamente então agora o que que acontece foi um upgrade que a gente fez rapidinho só que no próximo vídeo a gente vai ampliar a gente vai fazer mais um corredor igual esse aqui vai fazer um corredor corredor para cá certo e vai fazer um corredor para cá para a gente ter muita grana porque vocês vê que demora para nascer os mob bom galera então é isso o vídeo de hoje vai ficando por aqui espero que vocês tenham gostado do vídeo se gostaram deixa o gostei se inscreve no canal mostra o canal para todos os seus amigos que gostam de Minecraft certo é isso aí vejo você no próximo vídeo um grande abraço e valeu o que é isso aí